Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar É uma pedra ou um grito que nasce em qualquer lugar Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal aquilo que sou Sou um grito ou sou uma pedra de um lugar onde não estou Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim alegro ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Às vezes é no meio do silêncio que descubro as palavras por dizer É uma pedra ou um grito de um amor por acontecer Às vezes é no meio de tanta gente que descubro afinal para onde vou E esta pedra e este grito são a história daquilo que sou Às vezes sou o tempo que tarda em passar e aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim alegro ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Por um dia de ilusão Por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão